Olá, bem-vindos a mais uma birra de verão, em que eu e a minha mãe respondemos a birras que nos mandam, vossas. Desta vez temos uma avó que nos mandou uma birra com uma enorme tristeza e alguma indignação porque os pais tinham-lhe pedido, os filhos dela, os pais da criança que tinha acabado de nascer tinham-lhe pedido para não ir visitar o hospital. Não iam ter nenhumas visitas ao hospital, iam fazer uma bolha e a avó estava muito triste porque não podia conhecer logo o seu neto. Mãe, opiniões? E esta, este nosso ouvinte de birras de verão dizia também que isto era uma moda pelos vistos que estava a contagiar pais e que pretendia, do ponto de vista deles, era uma recomendação de que os pais estivessem sozinhos com o bebê nos primeiros tempos, ou seja, ela não era uma avó sozinha, fazia parte de um grupo de avós que se estavam a sentir postos de lado deste momento do nascimento. Eu tenho imensas opiniões sobre isto. Força! Então, prova. Eu acho que o nascimento é um momento de família, de aldeia, de toda a gente que está à volta e que quer ver com os seus próprios olhos para acreditar que aquela barriga se transformou neste bebê que já amamos por antecipação, mesmo não o tendo dentro de nós. Portanto, o prós a vós... Não pode ser só verem para ter três dias mais tarde? Não, hoje em dia é verdade que há as redes sociais e que... não é as redes sociais que eu queria dizer, queria dizer a possibilidade de ir a fotografias e mandar pelo telefone e portanto essa realidade tornou-se mais palpável. Mas eu, pela minha experiência e a minha experiência contigo, ver-te e ver-te que estavas bem, é diferente de receber uma fotografia a dizer estou bem. Vai, é diferente. Até por dia... Abraçar o pai da criança, seja ele nosso filho ou nosso genro, foi outro momento de emoção. É claro que podemos adiar isso tudo. É claro que não é uma questão de vida ou de morte. É claro que na Covid foi assim e percebemos a razão. Mas na Covid essa foi a maior queixa de todas as mães, não é? Estarem tão sozinhas e abandonadas. Por isso, eu acho que se é de facto uma moda e uma recomendação, eu teria, como dizem em inglês, I'd be careful with what I wish for. Eu tinha cuidado com o que desejava só porque cair em modas quando não é o nosso verdadeiro desejo e nós, na verdade, depois estamos cheias de vontade de partilhar e de ter essa companhia, pode ser, por um lado, uma experiência muito sozinha, não é? Uma das maiores queixas que as mães fazem a seguir ao pós-parto é sentir-se muito sozinhas. E eu acho que para criar essa aldeia é preciso deixar as pessoas sentirem-se parte da vida daquela criança. Isso começa no início. No entanto, percebo até um certo ponto que tínhamos, ou pelo menos já tínhamos uma cultura de muitas visitas, principalmente no primeiro filho e de muitos comentários. E do primeiro neto, que foi esperado e esperado e esperado. E muitos comentários e muitos, e muita intervenção exterior e que uma mãe que acabou de ter um filho e que está no hospital precisa de algum tempo para o conhecer e para não estar a passar o bebê de colo em colo e, aliás, como a mãe dizia, antigamente não era assim. Não era isso. Nós, antigamente, quando íamos ver um bebê, vocês já ficaram ao meu lado, portanto estamos a falar de uma coisa já com 30 e tais ou 40 anos em que se começou a pôr o bebê perto da mãe, mas até aí, pelo menos nos primeiros dias, o bebê estava muitas vezes atrás de um vidro num berçário com muitos outros bebés e era muito engraçado porque nós encostávamos a cara ao vidro, os irmãos encostavam a cara ao vidro e dizíamos Aquele ali é o nosso bebê, no meio de 50 outros bebés, que a taxa de natalidade também era outra. E às vezes até trocávamos e não era o nosso e já estávamos a ver imensas semelhanças. Ao sítio semelhano, a correr. Exatamente. Mas a verdade é que isso era um momento em que estávamos ali com grande alegria. A verdade é que nós, se calhar, estamos a falar mais do hospital privado do que o hospital público. Ah sim, o hospital público nem sequer é uma questão, não é? Porque o hospital público… O tempo de visita é todo mundo e duas pessoas cada vez e têm essas regras, por isso se calhar os hospitais privados podem fazer o favor… Sim, sim. O favor à família e ser mais rigorosos. Exatamente, exatamente. Porque eu acho que sim, acho que há o risco de uma mãe que está completamente overwhelmed e cansada, ou mesmo que não esteja, está com a adrenalina e até gosta de ver as visitas, mas depois, passado umas horas, está completamente exausta e nem deu por isso, lembra-me dessa sensação. Mas acima de tudo, eu tenho mais problema com o facto de ser uma recomendação e de ser uma ideia de que é o que é suposto e que… porque acho que não… isso não é assim do que ser uma vontade própria, quer dizer, porque também não conhecemos as sogras e as mães e os pais e os sogros de toda a gente, não é? Se calhar há uns que é melhor mesmo que… pronto, que podem trazer muito stress e que podem ser… pode ser uma maneira também do casal se proteger. Por isso acho que… Mas eu acho que isso seria uma coisa mais individual, não é? Sim, sim, uma coisa muito específica, claro. Mas a verdade é que quando nós magoamos alguém por um gesto nosso ou por uma ideia nossa, significa que ele não foi suficientemente conversado e discutido abertamente com os avós e se calhar… Sim. Se calhar se for mesmo uma opção da própria pessoa, se for mesmo uma coisa que ela sente que precisa. Agora também acho curioso porque nós não sabemos como é que nos vamos sentir num primeiro filho. É verdade, era isso que eu estava a pensar. Ninguém faz a menor ideia como é que se vai sentir e nem sabe como é que o parto vai correr e portanto… pronto, são estes planos feitos antes, não é? Que a pessoa tenha ideia e é por isso… é aí que eu acho que entra a palavra moda, não é? É a pessoa ter uma ideia, uma visualização muito romântica de uma coisa que depois não sabe bem como é que vai ser. Mas pronto, mas é normal termos e é normal… Se calhar tu, por exemplo, pessoalizando, se calhar tu e que tiveste uma experiência traumática de uma cesariana na primeira vez, se calhar tu gostaste mais da minha companhia ao pé de ti quando estavas no recobro do que se tivesses decidido que afinal não ia lá ninguém. Não, não, isso, eu acho que… para já eu acho que também é preciso fazer a distinção entre a família nuclear, que acho que, se tem casos raros, não querer ter os pais e a mãe a ver o bebê, é difícil imaginar porque acho que ficamos tão orgulhosos e com tanta felicidade que queremos partilhar. Abrir a visitas a tantas, tantas outras pessoas é que pode ser excessivo, mas sem dúvida que, pessoalizando, não só precisei imenso da mãe, como, por exemplo, uma das pessoas que mais me salvou foi uma amiga, uma amiga que apareceu e que me disse a coisa certa na altura certa porque tinha passado por uma situação assim e, portanto, e hoje em dia olhando para trás, sim, cansei-me um bocado com as visitas, mas olhando para trás gosto de me lembrar de toda a gente que me foi visitar, mas pronto, mas acho que nos casos pessoais o que é importante é a pessoa ter, ser clara com o que quer, nem que seja no dia, não é? Dizer, olhem, hoje não consigo mesmo ter visitas, mas amanhã vemos, pronto. Mas para isso é que acontece um pai um bocadinho mais livre, não é? Ah, eu lembro-me de sentir isso quando vi o teu marido a subir e a descer as escadas e a falar a toda a gente. Ai, dava-me uma irritação, nem imagina, dava-me uma raiva, dava-me uma raiva, falava coisas informeiras, travesseiros, toda felicidade, eu ali com dores horríveis e a sentir-me super culpada. É verdade, mas eu acho que por isso é que nós temos, se calhar, somos um passa por umas coisas e outro passa por outras. Não, mas há uma coisa. Acho que há uma coisa que é super importante, que é, e eu acho que esse foi o melhor conselho que me deram, que é, o pai está mais livre e portanto tem mais capacidade e o papel do pai pode ser o de proteção da mãe. E nesse sentido, é mais fácil para a mãe dizer ao marido para, olha, diz que não, não quer ver ninguém, para ela não ser antipática, é para não ter que estar a gerir o dizer não e o pai fazer essa barreira. E eu acho que isso é uma coisa útil, que pode ser útil. Enfim, o que eu acho que temos que dizer esta avó, que teve a simpatia e a generosidade de nos escrever e de pensar que de alguma maneira podíamos ajudar com o nosso comentário, é que isto tudo se vai esquecer em dois segundos quando ela pegar no bebê o alcoólico. Sim, e eu posso lhe dizer que eu tive vários dias sem ver as minhas filhas e sempre achei que tinha medo que isso afetasse a nossa relação de alguma maneira e não afetou de maneira nenhuma, por isso as coisas não têm que começar no dia 1, podem começar no dia 5, 6, 7, 8, 9 e ser verdadeiramente maravilhosos a partir daí também. Por isso, parabéns a essa avó e se quiserem partilhar connosco birras é só seguir-nos no Birras de Mãe e contarem-nos as vossas birras. Bom verão!